Eu sou dentista, né? Eu tenho dois consultórios, atuo no mundo offline até hoje. Eu conheci o Érico através do livro Sacadas do Empreendedor, que um conhecido meu tinha me indicado. E é um belo dia, num feriado de tiradentes, inclusive, né? Eu sou dentista, num feriado de tiradentes, tava meio chuvoso, eu peguei e peguei pra ler esse livro. E, na verdade, ele tinha me indicado uns cinco livros. Eu comprei o Sacadas e comprei o Knockout do Gary V, né? E como o do Gary V era mais grosso, com as letrinhas menores, eu falei, ah, vou começar por esse que é mais fácil. Peguei e li, acho que eu li o livro praticamente numa tarde inteira. Era bem gostoso de ler. E aí, depois de ler o livro, eu já tinha, digamos assim, caído na fórmula de lançamento através, como consumidor, né? Comprando cursos, né? E aí, eu identifiquei aquilo. Eu falei, ah, eu acho que eu saquei o que é isso de vender de três aulas, depois oferecer um curso. Falei, caramba. E aí, eu fui lá e cometi a ingenuidade de clicar no Google fórmula de lançamento. Isso foi em março de 2017. E em maio de 2017, eu... Foi a primeira turma que o Érico abriu logo depois de eu conhecer ele. Os meus pais são professores. Eu, quando era jovem ali, adolescente, eu dava aula particular para o amigo que estava mal de matemática. Enfim, eu sempre gostei de ensinar. E quando eu vi o lançamento, né? Vamos dizer assim, do Érico do fórmula. Na hora, enquanto ele falava, eu falei, meu, é isso. Eu quero ensinar mais pessoas, ter uma abrangência maior. Quando eu vi que o mundo online era uma oportunidade de ter um canhão muito maior de encontrar mais pessoas e falar com mais pessoas ao mesmo tempo, putz, ali, para mim, eu vi que aquilo era a coisa certa a ser feita, né? E aí, eu já peguei e me inscrevi no fórmula. E comecei a estudar, a estudar, a estudar. E já vi que, já sabia o que eu queria, né? Que era ajudar dentistas a ter um consultório mais lucrativo. E comecei ali a minha trajetória no fórmula. E eu passei o resto de 2017 com dificuldade na área técnica, porque eu não sou o cara da informática, não. Hoje em dia, eu sou, sei lá, umas 10 vezes melhor do que eu era, mas, nossa, eu não sabia nada. Eu não sabia nem que era link na época. Não estou mentindo. Eu era o cara que, uma vez, minha secretária falou assim, doutor, não está imprimindo o papel. Aperta Ctrl P. Eu olhei para ela e falei, não sei o que é Ctrl P. Não sei, me mostra, não sabia. E fiquei até o fim do ano batendo cabeça sem lançar, né? Até o final de 2017. Sempre ali batendo cabeça com a informática, né? E entendendo que eu estava perdendo muito tempo com isso. Em 2018, eu resolvi falar, não, vou fazer do jeito que o fórmula tem que fazer mesmo. E aí, eu falei, bom, vou fazer um semente. Fiz um semente e consegui as minhas primeiras vendas usando o fórmula mesmo, né? Só que aí eu passei o ano inteiro fazendo só semente. Então, eu fiz uns três ou quatro sementes. Por quê? Porque a estrutura de um lançamento interno que é um pouquinho maior, eu não sabia. E o meu ano de 2018, que foi o meu primeiro ano de formuleiro, vamos dizer assim, foi eu faturei 30 mil reais em venda de curso, em 2018. Foi o primeiro ano que eu vendi de verdade. Bom, passei a fazer o fórmula direitinho em 2019. E aí, pulei do ano de 2019 para 240 mil reais. De 30 para 240. Mas ainda sabendo que tinha muita coisa para melhorar, né? E buscando ali o meu seis em sete, que não veio em 2019. Bati na trave duas vezes, cheguei a fazer 90 e poucos mil. Bati na trave e em 2019 não fiz o seis em sete. E aí foi quando, em 2020, eu fiz o meu primeiro seis em sete, que foi em maio. Foi muito louco, porque foi em 28 minutos, né? E a sensação era de tipo, puta que pariu, consegui esta porra, sabe? Desculpa. Mas era que eu, puta, consegui, cara. Era, meu, desde maio de 2017, foi quando eu conheci o Érico. A gente estava em maio de 2020, cara. Foram três anos. 14 de maio, não tem como esquecer. 14 de maio de 2020 foi o dia que a sensação foi de ter vencido, sabe? Foi a sensação de ter ganho uma batalha que, para mim, em 2017, quando eu entrei, a primeira vez que eu vi um vídeo do Érico, era o que eu desejava. Falei, meu, eu quero fazer isso. E foram três anos, cara. E ali, depois disso, eu nunca mais deixei de fazer seis dígitos. Inclusive, ontem fiz seis em uma hora de novo. Então, agora, já estou aí no... Acho que no sexto lançamento seguido. Fechei 2020 com um milhão e vinte mil reais. Um milhão e vinte mil reais eu fechei em 2020. E, olha, eu não sou o cara que lança toda hora, não. Acho que eu lanço umas quatro vezes por ano. O mundo offline ainda me toma um tempo. E agora, em 2021, a gente vai bater um milhão e meio. Vamos chegar perto da preta, mas vamos bater próximo de um milhão e meio. A gente vai fazer mais um lançamento em dezembro e vamos bater próximo de um milhão e meio. A gente está com mais, está com um milhão e duzentos por aí. Tem o final desse lançamento que está rolando, que eu abri carrinho ontem, fizemos seis dígitos já. E vamos bater próximo de um milhão e meio esse ano. Então, a gente sabe que tem muito trabalho, mas o crescimento vem e estou muito, muito feliz, porque não só pela grana e por a gente poder dar uma vida melhor para as pessoas que a gente mais ama, né? Mas também por estar ajudando a galera. Hoje são mais de mil e duzentos e cinquenta alunos já do meu curso, muitas pessoas, muitas vidas transformadas e essa cadeia do bem que só continua crescendo, né? Do Érico para a gente, da gente para os nossos alunos, dos nossos alunos para a vida deles e tudo aquilo que o Fórmula representa.